E aí, amor? Chegou a hora. Tá triste? Vai ficar com saudade? E você, campeão? Vai ficar com saudade? Você vai ficar com saudade de mim? Eu não queria que você fosse. Vou estar longe, hein? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, vou pegar a estrada. Que hora que é agora, amor? Ah, acho que já é mais de 11 horas. 13h16. 11h16, galera. Tô pegando estrada agora. Vou andar mais ou menos aí uns 1000km pra chegar nesse local. É longe, hein, amor? Pra trazer uma surpresa pra vocês. E vou estar realizando um grande sonho meu. Infelizmente, não dá pra Thaís ir, porque ela vai ter que ficar aqui cuidando do nosso bebê. Do meu amorzinho. Desse lindão. E aí eu vou passar agora lá pegar o Hélio e o Henrique. Eles vão comigo pra me acompanhar nessa aventura. Mais uma aventura, hein? Eu não gosto de ficar sozinho. Ah, mas você vai estar com um herói. Ó, campeão. Escuta o que eu vou te falar. Quando o pai não tá em casa, você é o homem da casa. Você tem que cuidar da mamãe, hein? Beleza? A responsabilidade é sua. Cuidar da mamãe. Obedecer ela, tá bom? E amanhã você tem... Treino. Treino. Vai lá e faz um golaço, hein? Tá. Beleza? Amor, qualquer coisa você me liga. Tá bom? Vai dormir que já tá tarde. Vocês dois, que vocês têm que acordar cedo amanhã. Boa viagem, que Deus abençoe o homem. E eu vou passar a noite dirigindo o carro. Bora? É isso aí, galera. Vamos lá pegar o Hélio e o Henrique. E vai acompanhando esse vídeo pra vocês entenderem qual é a surpresa que eu tenho pra vocês. E qual é o sonho que eu vou estar realizando. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Olha só, isso aqui é só de roupa que eu tô levando, é isso. Só de roupa. Nossa senhora. Roupa e o drone. Ah, as coisas de gravação já tá lá na caminhoneta. Tô levando três mochilas aqui, ó. Eu tô ligado, né? Você tá achando que você vai ficar quantos dias fora pra levar tudo isso de roupa? Ou você tá achando que você nem vai voltar mais? Não, tô ligando pra tirar umas férias. É, né? Tô ligando pra tirar umas férias. Se demorar, você nem vai voltar mais pra casa, tá? Não, mas eu tô ligando pra tirar umas férias trabalhando. Trabalhando. Sei. É, fala, você sabe onde eu tô indo, mas você queria ir, né? Eu queria, lógico. Mas a próxima eu te levo, tá? Uhum. Olha só, galera, tanto de coisa que eu tô levando. Eu tenho colocado uma mala grande, né? Mas... E ainda tem as coisas dos meninos, né? É, tem as coisinhas, ainda bem que o carro tem espaço, né? E você nem mandou lavar o carro, olha a cor do carro. Vai viajar. Olha isso, gente. Vocês acham que ele vai voltar embora ou não? Olha isso, tem uma, duas, três bolsas. Três bolsas. Sei não se o Thiago vai voltar embora, hein? O que vocês acham, gente? Olha isso. Sei não. Prometo pra você que eu volto. Será? Já tá indo de mala e cunha. Hã? Já tá indo de mala e cunha. Sei não se você vai voltar. Dá um zóio aqui, tanta coisa minha que tem aqui, junto com as gravação. Nossa senhora, Thiago. Olha o tanto. Só mil. Ah, mas tem as câmeras, tem tudo aqui. Porque tá ligado, Thiago. Essa semana promete. Eu falei no meu store que ia ter muita novidade. Então, Fih, prometo. Pegou o carregador de celular? Vou pegar agora. Eu não posso ficar sem contato com você, hein? E se calma a bateria? Aham, sim. Parece que vocês estão com sono aí, velho. Cara, tá tarde, né? Tá tarde? Tá tarde, já. E aí? Eu combinei um horário com você, não cheguei no horário? Rapaz do céu, você falou. Eu chego lá às sete horas. Que hora é essa? Sete horas não. Falei o quê? Onze horas. Onze horas. Agora já é quase meia-noite. É onze e cinquenta já. Onze e cinquenta. Tá dormindo já, chega lá buzinando na casa do cara. Aí, galera, estamos aqui baciando o carro. E partir, pegar a estrada. Só amanhã, hein? É longe, hein? É longe. Eu tô ansioso, velho. Galera, estamos indo realizar um sonho. É um sonho meu ou é um sonho de vocês? Ah, velho. Eu acho que eu, velho. Tipo muita gente, né, mano? O pessoal até agora não sabe, mas não estamos indo, cara. Já não sabe. Eu já tô acreditando. Vai ter que assistir o vídeo até o final, porque nós estamos indo realizar um sonho. Caraca. Mano, o negócio é muito top, velho. Muito top mesmo. É uma coisa que eu acho que é um sonho de muita gente que assiste isso aqui, né, mano? De muita gente. Cara, é surreal. Agora a gente vai pegar a estrada, estamos avançando o carro. Vamos pegar a estrada. E, velho, vocês podem ir dormindo. Deixa que o piloto vai, sossegado aqui. Aí, hein. Vou simpular com o cinto ali, ó. Ô, não. Fih, eu tô tão animado que nem sono eu vou ter, mano. Aí eu tô ansioso, tá melhor chorando que dormirão, velho. Ah, o cinto já tá dormindo, né? Tá, mano. Você é o cochilinho, Guilherme, agora é vontade de morrer. Pelo horário que você falou, nós já tá velho lá, velho. Ô, louco, fi. Ó, velho, vai dar quase mil km, viado. Cara, longe, hein? É longe. Quase mil. Vai valer a pena, velho. Vai valer a pena, vai valer a pena. E, ó, é foda, fi. Nós é foda. Nós é foda. Vai acompanhando, galera. Vai acompanhando esse vlog aí que o negócio vai ser surreal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tchau. 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 Eu falei pra vocês e eu cumpri. O que vocês acham? Você primeiro. Ah, cara. Olha a cara de alegria do... Tô nem acreditando nisso, né, Tiago? É um sonho? Ah, cara, é mais um realizado, né? É mais um realizado. Mais um. E você... Parece mentira isso aqui, cara. Parece mentira, né? Parece mentira, mano. Não dá nem pra acreditar que ele tá aqui, mano. Cara, eu falei pra vocês... Olha isso, mano. Olha isso. Eu falei pra vocês e eu cumpri, mano. Tamo realizando um sonho. Tamo realizando um sonho. Galera, eu tô sem acreditar, papai. Sério, sério. Os meninos aqui também, cara. Nós estamos num local que eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão entender que é um sonho que a gente está realizando. Ainda mais pelo trabalho que a gente faz de ir em lugares abandonados, né, pessoal? Então. E hoje, aonde nós estamos? Eu vou deixar eles falarem. Aonde nós estamos? Aonde nós estamos, filho? Aonde? Aonde? Tá na casa do rei do futebol, velho. Na casa do Pelé, papai. Galera, olha isso daqui, mano. Olha essa piscina. Nós estamos... Hã? Tinha um campo ali, ó. Tem campo, tem tudo, filho. E, ó, nós temos essa mansão imensa pra gente poder explorar. Cara, nós andamos quase mil km pra estar aqui. Longe. Acabamos de chegar, galera. Vale a pena, né? Acabamos de chegar na casa do Pelé pra realizar um sonho. Esse vlog foi a gente realizando o nosso sonho, chegando aqui e conseguimos entrar, mano. Nós conseguimos entrar, velho. Pô, nós é foda. Põe a mão aqui, mano. Caraca, mano. Põe a mão aqui, ó. Nós é foda, hein, mano. É isso aí, filho. Nós é fera. Galera, agora a gente vai fazer o quê, mano? Desossar essa casa aqui. Olhar detalhe por detalhe. Mano, você tem noção que o Pelé entrou, nadou nessa piscina aqui, velho? Não dá pra acreditar, velho. Não dá pra acreditar. Pensar que ele sentou nessa cadeira aqui, ó. Então, mano. Que ele jogou bola aqui. Que ele jogou bola. Ó, que aquele gol lá ele fez, ele chutou bola lá, galera. E, ó, ele já... Ele andou aqui, mano. Então, mano, muitos jogadores famosos devem ter vindo aqui, né, cara? A ficha ainda não caiu. A ficha ainda não caiu. Não caiu. E, pessoal, realmente essa é a verdadeira casa do Pelé que está abandonada, mano. Isso é louco. E, ó, galera, vai acompanhando que vai sair vídeo lá no canal. Tiago Furacão, fi. Tiago Furacão que agora vai sair vídeo da gente ir explorando essa imensa mansão do nosso rei Pelé, o nosso ídolo. Então, galera, já vai, ó. Fica ligado que durante a semana vai sair muito vídeo. A gente, cara, a gente vai explorar. Mano, eu vou falar pra vocês. Eu trouxe até o K2. Pra passar? Pra passar. Mas tá certo, tem que trazer, né, ó. É isso aí, galera. Eu vou encerrar por aqui, ó. Eu sei que vocês devem ter ficado felizes igual a gente, por a gente estar aqui. Então já desce o dedo no like. E eu convido você, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. E também vai lá e acompanha no canal Tiago Furacão. O pessoal tem que acompanhar ou não? Tem, né? Tem que acompanhar até, ó. Deixar o like lá. A gente podia achar uma bola aqui, imagina achar uma bola do Pelé, velho. Nossa, mano. Ô, a gente vai entrar dentro da casa dele aí, que pode ser que tem até coisas dele aí. E, galera, ó. Pra quem quiser a camiseta do Tiago Furacão, que é essa camiseta aqui, ó. Que os meninos estão usando. Que é a mesma camiseta que eu estou. É a mesma camiseta que a gente usa. Se você quiser adquirir a camiseta do Tiago Furacão, é só você chamar nesse Instagram que está aparecendo. Tiago Furacão Online. Vai lá e manda uma mensagem. Essa camiseta aqui, ó. Vai lá e manda uma mensagem pra você estar adquirindo a sua. Também tem, além da camiseta, tem o quê, velho? Tem a caneca, tem o livro. Só chamar aqui no Instagram, aqui, ó. Manda lá, a gente conta pra você e manda direto na sua casa. É isso aí. A camiseta é top ou não é, Henrique? Demais. É isso aí. Então, galera, tamo junto. É nóis, falou. Fui. Fui. Fui.